Oi gente, o rei Roberto Carlos guardou para ele uma das últimas lembranças do irmão camarada, Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos. Na manhã desta terça-feira 22, pouco antes do Tremendão morrer, Fernanda Passos, mulher de Erasmo, ligou para o rei e disse que o amigo estava perto do fim. Roberto, então, pediu que ele pudesse ouvir o telefone e falou algumas palavras. Mais tarde, Roberto Carlos gravou uma mensagem de áudio pedindo ao Jornal Nacional para falar sobre a dor de perder o amigo. Minha dor é muito grande, não sei como dizer tudo o que penso desse amigo, desse meu amigo querido, meu grande irmão, meu ídolo. Por tudo, pela lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso, esse amigo, é um privilégio para mim ter um amigo assim, um irmão, por todos esses anos, disse Roberto Carlos. Claro, emocionante. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau.